Bom dia, pessoas maravilhosas que me acompanham. Gente, tô me arrumando aqui cedo, super cedo. É sete e meia da manhã, tô me arrumando e tô carregando um vídeo pra vocês. Vou sair, vou fazer minha unha hoje. Vou fazer, colocar meus cílios, né? Fazer manutenção dos cílios. Então, é esse meu dia, já tô pronta, arrumada. Coloquei esse macaquinho aqui, lindo. É um macaquinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Lá da Luzi Ramos, vou deixar aqui embaixo. Vem com uma faixinha que dá pra você colocar na cintura. Mas, eu não vou colocar não, vou com ele soltinho assim, porque eu tô... Tô naqueles dias, né, difíceis da vida de mulher. Gente, eu tô todo dia com cólica. E, tipo assim, não desce pra mim, sabe? Tipo, sinto a cólica. Não sei. O mês passado eu tomei um remédio, gente. Sério, eu tava menstruada. Mas, eu tomei um remédio pra diminuir o fluxo, né? E... Fez muito mal pra mim. Eu acho que me prejudicou até agora nisso. Acho que vou ter que ir no médico ver isso aí. Aí... Aí, fazer o quê, né? Vou ter que... Aí, eu tô inchada. Tô mal, tô com dor. Só que numa menstruação dessa, eu tô com muita dor. Só que não... Não fico menstruada, eu não sei. Vou fazer. Acho que vou ter que ir no médico mesmo. Mas... Enfim, né? Vamos que vamos. Então, eu vou lá. Vou fazer minha unha. Vou fazer... Olha o tamanho da minha unha, gente. E tá sem... Não é alongamento. Tá sem nada. Eu vou fazer a blindagem nelas. Eu vou mostrar pra vocês como que é a blindagem, tá? É... Vou guardar aqui, né? Vou arrumar meu quarto antes de ir. Tudo certinho. Que eu não vou deixar a bagunça pra trás. E... Quem vai fazer o cardápio hoje, se eu não chegar, vai ser as meninas. Mas eu acredito que eu chego, sim, antes das... Antes do almoço. Que eu tô indo bem cedo, né? Oito horas. Oito e meia, que é o horário marcado. Então, eu tô indo bem cedo. Então, eu acredito que eu dê tempo de eu chegar, sim. Tá? Então... É isso. Eu vou arrumar aqui o meu quarto rapidinho. Porque eu não gosto de deixar a bagunça, gente. Sabe com o meu rosto. Então, vamos lá. Com carteira. Vou deixar tudo arrumado. Tudo bonitinho, arrumadinho. Nada de bagunça. Nada de... De deixaiada. Tudo arrumadinho. É assim. Tem que deixar tudo pronto. Fiz o meu cabelo hoje assim. Tava pensando em cortar, mas acho que dessa vez eu não vou cortar, não. Mas vou deixar ele presser um pouco pra ver como é que fica. Olá, gente. Pra tirar aqui, ó, os cabelos da cadeira. E aí Cadê? Cadê? Gente, depois que eu arrumo, ó, eu espirro esse produtinho aqui, que é um cheirinho gostoso, caminha simples, mas arrumada com amor, com carinho, e é isso que importa, ali tá as coisinhas que o amor vai levar pro serviço, então, só o meu lado aqui que tá mais arrumado ali, as coisas que ele vai tirar, mas a cama já tá arrumada. Minha penteadeira aqui eu organizei, vou guardar o ventilador, e só passar o aspirador de pó depois, tá tudo certo. Cafezinho na mesa, guardou o pão, vida? As meninas vão tomar café, é, eu deixo aqui porque elas demoram a acordar, aí eu deixo o pão aqui, vou colocar uma mão aqui pra ver se a Miriam come, porque, olha, já tá querendo estragar, e eu não quero comer agora, porque eu tô sem fome. Vou deixar aqui pra ver se alguém queira comer, porque era pra mim comer, né, pra eu comer esse mamão, mas Estou sem fome. A casa acorda super arrumadinha, gente, olha as flores, olha as flores que a Pietra ganhou ontem, lindas, aí eu coloquei ali, ó, que coisa mais linda. Enfim, gente, tô sem fome, minha casa acorda super arrumada, porque a noite, depois que a gente comeu ontem, sempre a gente dá uma... Eu não, né, gente, porque eu já tô dormindo faz tempo, e as meninas vêm aqui e organizam a cozinha. Então a gente acorda sem bolsa, sem bagunça. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês o cardápio de hoje, apesar que depois a Pietra vai fazer. Hoje tá bem simples, tá? Mas a Pietra vai fazer junto com vocês. Toda vez que eu vou fazer minha unha, eu uso esse chinelinho aqui, ó, porque olha como dura a unha, gente, sério. Ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Ela coloca pedrinhas, daria pra me aguentar mais uma semana se eu quisesse, ó. Mas, vou lá fazer minha unha sempre assim, igualzinha esse aqui, branquinha, francesinha, com pedrinhas. Só uso desse jeito, não pinto com cores. E vou fazer minha mão. Aí eu uso sempre esse chinelinho, porque daí dá pra mim vir tranquilo sem borrar minha unha. Guarda arrumadinho, bonito. Adoro. Então, a minha mãe não está em casa, então eu vou fazer o cardápio de terça-feira. E o cardápio é esse aqui, arroz, feijão, carne moída e salada. Eu vou fazer e vou mostrar tudo pra vocês. Aí já tomamos o café da manhã e vou fazer o almoço. Gente, eu vou cortar o tomate. Ó, gente, aqui eu já fiz o tempero. Aí eu coloquei alho, cebola e um pouco de sal. Já coloquei aqui um fio de azeite pra poder fazer a carne. E agora eu vou jogar esse tempero aqui. Deixar fritar aqui um pouquinho. Enquanto eu vou tirar a carne do saquinho, que eu vou usar essa aqui da Friboi, tá? A salada aqui, ó, que eu estou fazendo. Já tinha a salada de ontem, que tinha pepino. Então essa salada tá bem temperada ainda. Eu só cortei mais alface e coloquei um pouco de tomate. Agora eu vou colocar um pouco desse tempero aqui de alho e cebola. E agora eu vou colocar um pouco de tomate. Gente, agora eu vou jogar esses pimentão. Pimentão amarelo, vermelho e verde. Pronto. Quanto pimentão. Tomate. Tomate. Eu vou jogar um pouco de queijo. O prato da Miria. Vou pegar o arroz aqui. É arroz e feijão. Tem feijão, só que ninguém quer comer feijão, tá? Então aqui, ó, tá? Só que ninguém quer comer. Aí eu fiz essa salada aqui, que essa salada tá com queijo. Agora eu vou pôr a carne. Ficou assim, gente, o prato da Miria. Amores! Já cheguei aqui no salão. Tá aqui com a Dai. Vocês adoraram aquele dia, Dai. Oi, meus amores! A Dai tá fazendo as minhas unhas. Bom dia! Como vocês estão? Estão bem? Conte aí pra gente, como vocês estão nessa fase vermelha aí de novo, né? Mas vamos tentar pintando aí. É verdade, gente. Eu tô aqui fazendo a minha unha, Dai vai fazer a blindagem. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho da minha unha natural, ó. Tá linda, ó. E faz um mês que a Paula já vem com a blindagem e a unha já tá desse tamanho, porque ela dá uma resistência na tua unha natural, porque vai uma capa protetora por cima e ela evita o contato, assim, direto com produtos que traquece a unha. Então ela, além de ela dar uma proteção pra tua unha, ela dá uma fortalecida também. Então a gente optou agora pra dar uma pausa em alongamento com a Paula, porque a unha dela, vocês viram, é linda. Muito linda. E vamos seguindo com a blindagem pra ela ficar grandona. Minha unha tem um crescimento bom, né? Muito, muito. Cresce muito bom. É bom também com aquelas unhas fracas, unhas que estão lascando, que tem um mundo escamação. A blindagem, se vocês puderem, entra aí na internet e pesquise sobre blindagem. Tem blindagem de porcelana, blindagem de gel. Eu tô fazendo a de porcelana na Paula, que é uma blindagem mais resistente. E como ela trabalha muito com a casa, usa muito a limpeza, então eu optei pela de porcelana na unha dela. Então, e tá com um resultado incrível, meninas. E aqui, a Dai, gente, ela tá atendendo, né, Dai? Isso. Eu tô atendendo, eu reduzi o número de clientes. Eu, não, a quantidade de clientes por dia, eu reduzi bastante pra, uma por vez, sabe? Não ter aquela muvuca aqui. Porque, infelizmente, precisamos trabalhar, né, galera? Sei que aí, tamo na, infelizmente, passando por um momento, um período difícil, mas eu dei uma modificada aqui no salão, nos horários, nas minhas agendas. Então, aí a gente vai seguindo mais. É verdade, a gente tava falando sobre isso agora aqui, né, sobre a dificuldade de trabalhar. Eu trabalho em casa, com as minhas redes sociais, então fica bem mais fácil, mas ela tem que sair, né, amiga, de casa. E ela tem três filhos, né? Três, gente. E ela tava falando a dificuldade que às vezes tem de você não deixar a criança tão ociosa, ainda mais porque ela tem que trabalhar ela e o marido, né? Sim. E os meus filhos vêm comigo trabalhar, né, porque eu tenho um salão aqui na minha antiga casa, que é dos meus pais, montei o meu salãozinho aqui. Então, eles vêm comigo, ainda tem essa possibilidade de trabalhar e trazer meus filhos, né? Mas, assim, e essas mães? Eu fico me perguntando, gente. É, vocês poderiam comentar aqui, ó, vocês que trabalham... Guerreiras, parabéns, ele é dia das mulheres pra vocês, guerreiras, lindas, parabéns mesmo pra vocês. Mas, fala aí pra gente, qual com vocês auxilia? Porque a gente mulher, a gente trabalha, ó, óculos de maçã, a gente trabalha, cuida de filho, cuida do esposo, cuida da casa. Eu, eu falo assim, eu, às vezes, eu fico sobrecarregada, assim, porque é muita coisa. Mas eu tenho a possibilidade de trazer meus filhos. Ainda tem as aulas em casa, amiga. Tem que ter professora, pai amado. Tem as aulas em casa, gente, as aulas em casa, eu acho assim, que as minhas três maiores não dá trabalho, amiga. Não dá. Os maiores, é. Agora, a Miria, Senhor Jesus, vocês não tem noção, amiga. É complicado. Às vezes, dá um baile, ela fica estressada, ela quer jogar, porque esse negócio, o problema é você competir com o jogo, né? O certo seria a gente ter uma mesinha pra eles estudarem. Mas, às vezes, eles estão querendo estudar em casa, no sofá, como vocês auxiliam isso, gente? Vai em casa, porque a Miria, assim, ela tem que acordar, a Miria tem uma rotina, ela tem que acordar, tomar café, aí dar um tempinho e já ir pro estudo. Porque se ela acordar, pegar o celular pra jogar, ela não vai querer estudar. Então, assim, eu tive que tirar esse, acordar, dar um tempo, tomar café e já vai pro estudo. Porque se ela acordar, pegar o celular, já era. É. Aí, minha filha, chororô, escândalo o dia inteiro. Eita, Laia, mas é isso aí. Bom dia, mãe. Então, é isso aí, gente. Quando, como é a rotina de vocês aí, eu tô curiosa, porque lidar com filhos, marido, casa, ainda tem que ler, pagar babá, sei lá, eu. Olha, é uma rotina bem, bem... guerreira, né? Guerreira. Sei lá, eu não quero. Muito guerreira. Ainda bem que as minhas estão grandes, né? Ainda me ajuda, faz as coisas em casa. Cortamos o assunto, porque... Desculpa. Chegou gente aqui. Aí a gente teve que voltar novamente. Mas é isso, amor, isso. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Dai pra vocês, tá? Marca um horário, que a Cisqueira fazer a unha também. A gente segue ela também no Instagram, dá uma forcinha. Sim. Aí eu aproveitei, eu não deixo. Ela aposta todas as unhas que você faz, né, amiga? Aposto, converso, posto bobeira. Vocês que sempre estão aqui no canal da Paula, já estão me conhecendo. Às vezes eu faço as bobeiras com o meu pai lá também. Então vamos lá seguir, vou deixar aqui embaixo o Instagram. Saber o assunto de vocês aí, viu? Como... Vamos dar uma força uma pra outra, porque... Sobre o assunto de filhos, olha o que vocês estão fazendo. Qual é a atividade que vocês fazem com ele, pra eles não ficarem super estressados. Principalmente quem é criança, né? Porque a criança quer sair, quer tomar um ar e saber o que é. Ninguém tá até feliz com a amiga, não gosta disso aí? Não gosta? A menina é uma boa pra poder arrancar aquela menina dentro de casa. Ela nem sai pra brincar fora. Ainda mais o amiginho dela, o Biel, tá viajando, chega essa semana. Ela não tem, ela só brinca com ele. Sim. Se deixar o dia inteiro no jogo, gente. Então, aí graças a Deus ainda agora, né, depois eu conquistei minha casa nova, ainda tem o entretenimento da Pristina lá, dá uma aliviada, né? Mas, assim, eles cansam, eles querem procurar o que fazer, quer brincar, quer sair, mas não pode. O que vocês fazem aí? Deixa uma sugestão aí pra gente, alguma brincadeira ou atividade que vocês fazem. Ela não dá uma opinião aí. Gente, esses dias eu levei, eu tô num sítio e levei a Miriam pra brincar, né? E a pele dela tá tão sensível de ficar dentro de casa, que não sai nem pra tomar um solzinho no quintal. Menina, ela tomou um pouquinho de sol na piscina, o rosto dela inchou inteiro, descamou inteiro, os olhos dela acordaram no outro dia, pequenininho, com isso aqui, super inchado. Menina, deu um pouco a cara da menina. Por quê? Porque nem sol, e eu falo, filho, é importante, de manhã, terminar pra pintar, andar com o cachorro, tomar um pouquinho de vitamina D, né? Nem isso elas fazem, tudo tá branca, 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 sabe? Quem é morena, tá morena ainda, porque ele nasceu com a melanina. Agora, ela que é mais branquinha, tadinha da Miriam. Eu falo, filho, você tem que sair, e ela fala, eu não gosto, mamãe. Os meus, puxou eu. Gosta de uma farra, de uma baguncinha, de sair. A Nicole que gosta. A minha lá em casa é a Nicole, a Nicole adora um badalo. É um badalo, a sala tá lá. Esse dia nós tava pescando, né, porque nós, é da pescaria, né? Tem alguém na pescaria aí, mulher? Comenta aí, ela aqui, adora pescaria. Tem, eu vou pescar, e nossa pescaria é noite, eu mostro. Ai, não dá medo. Tá, mas tem cobra, tem raço, tem um monte de coisa, mas... E você tá lá pescando? E eu tô lá. Você come os peixes? Eu faço cada receita, menina, assim, do meu jeito, né? Porque... Não gosta de cozinhar. Não gosta de cozinhar, mas eu faço os peixes, nossa, menina, e nós leva eles lá pra pescar também. Eles pescam a lambaria. Ai, menina, eu não gosto de pescar. Então, assim, é um lugar ainda que lá é bem sossegado, as represas aqui, Mogi, é bem sossegada. Então, é um lugar, um refúgio pra mim levar eles, que eu me sinto confortável. E não é... E eles gostam? Eu amo. A minha filha ia odiar esse tipo de passeio. É porque já cresceu de família, né? Eu já até imagino elas fazendo alto escândalo, um pouco, que tem que fazer silêncio pra pescar. Tem, tem, tem que ficar quieto. Mas é gostoso, é gostoso, mas é assim, tem que gostar. Porque você tem que ficar quieto, é pernilongo, é bicho. Essa sexta-feira que tava chovendo pra caramba, não tava? Eu fui lá pescar, era umas 10 horas da noite, umas 9 e meia, 10 horas da noite que eu fui pescar com o meu marido, né? Da noite, gente. Menina, é um meio do mato que você entra, assim, ó. E nós foi entrando como se não tivesse uma manhã, assim, daqui a pouco aquele... Acho que saiu umas 20 capivaras, assim, ó. Entra o cadê da água. Penta num sufoco, meu coração acelerou, falei, sai a mato. Oh, meu Deus, deixa eu morrer aqui no meio do mato, né? Eu vou ter morrido, mas eu nem melói. E o mozão, o mozão acha que eu sou homem, sei lá como eu acho. Acho que eu tenho um... Vamos, vamos, é só capivara. É só capivara? É só capivara, gente. Sei lá o que que ele veio nessas aventuras, ele acha que, não é... Daí, não, é só capivara. Então, aí eu falei, é umas coisas... Então, é esse entretenimento que eu tô tendo, gente. É curtir em casa com as crianças, uma pescadinha. Mas é gostoso, é gostoso. Mas dá medo. Quem não gosta... Eu não gosto. De dia não vai, imagina a noite. Porque a noite, a noite, um mato... Ele é maior que você. Então, na hora que você vai passando dentro do mato, assim, ó... O dia de chuva, na hora que você volta... O que você vai fazer pra mim, deixa eu rolar, amiga? Menina, sexta, pessoal, vai chover. É gostoso. Meu marido disse que pescar na chuva é o melhor dano. Ele gosta de pescar, eu acompanho. Toda pescar... Ah, tá bom, tá valendo. Tá indo com o maridão, tá valendo. Acompanho. Ainda bem que o maridão tá levando, hein? Menina, ele gosta de pescar. Tem muitos ali que falam que vai pescar, né, amiga? E vai lá, né? Que pescar aqui nada... Pelo menos o meu pode me levar, graças a Deus. E eu vou, né? Vou fazer o quê? Melhor eu ir junto, passar sufoco, do que deixar ir sozinha. É verdade, gente. Não deixa de comentar aqui. Aproveita e já dá um like no vídeo. E deixa aqui um comentário, ó. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E a gente falou bastante. Então, é isso. Beijo. Tchau. Até a próxima. Pra passar, que é um cintilantezinho. Mas se você quiser deixar só com a blindagem, fica lindo, ó. Linda, né? Ó, como que fica. Que é a minha unha natural, gente. Olha aqui tudo. E tá aqui protegida, com a blindagem. E vai crescendo e ficando protegida. E ela fica show de bola. Fica, né? É porque... Olha que show. Show de bola. Top, né? Amei. Gatinha! Gente, linda! Acabei de chegar. E a Pietra que fez o almoço. Nossa, Pietra! Eu vou almoçar a comidinha que a Pietra fez, gente. Olha. Fala a verdade. Essas meninas estão mudando, né? Gente, olha os meus cílios que eu coloquei. Salada, arroz aqui. Onde que tá, Carly? Um botinho que eu quero. Um barante. Vou almoçar. Vamos ver se tá bom a comidinha da Pietra. Tá horrível. Tá horrível? Sério, Pietra? É porque ajuda com um pouquinho de tempero. O quê? Tá gostoso. O arroz tá sem sal? É. Você falou isso pras meninas? Não. Olha, tô falando agora. Ela falou que o arroz tá sem sal, gente. A carne tá temperadinha? Tá. Tá, então é isso que importa. Melhor sem sal do que extremamente salgado. Vocês concordam? Né, meninas? Eu prefiro. Eu prefiro sem sal do que salgado. Gente. Hum. Uma delícia, Pietra. Gente, linda. A casa já está limpa. Eu passei no piso aquele mope spray com um pouquinho de álcool. Porque ontem já limpamos. Até mostrei pra vocês. Aí tá tudo limpinho. Hoje tá bem tranquilo, tá? Não mostrei muita limpeza hoje. Apesar que não fizemos tanta limpeza assim, né? Porque eu já limpei ontem, né? Então já mostrei no vlog de hoje. Hoje foi o quê? Limpar a cozinha. Limpar as coisas aqui. Tirar o pozinho aqui da sala e da mesa de jantar ali. Varrei aqui o corredor, né? E passei um negocinho no chão. Finalizou. E é isso. E é isso. E é isso. Legenda Adriana Zanotto